Hoje é 17 de janeiro de 2023 E este é o episódio 230 do podcast do Punto Portugal O show sobre o Punto, Soft Livre e outras cenas Hoje tenho comigo o novo Tiago Carrão Olá Tiago Olá Tiago E não temos de novo Miguel O Miguel continua ocupado com cenas São cenas que estão a decorrer Se calhar mais um mês ou coisa assim de género Portanto até lá estaremos cá só os dois Nomeadamente situações Sim, não sei se alguma vez Vamos convidar alguém Para vir fazer um outro episódio Mas para já não está nada planeado Vês Miguel, que eu sei que tu ouves isto É assim que tu és descartado O Diogo já está a pensar noutras pessoas É assim, olha, vês? Mas olha, ó Diogo, diz-me uma coisa Ao contrário dos outros episódios E que normalmente a cada semana que passa Tu tens mais um caixote Ou mais uma tralha qualquer no teu escritório Que entretanto compraste Eu dá-me a ideia que tu ouviu um eco E tenho-te fazer a pergunta Estiveste a desocupar o teu escritório Ou estás a gravar este episódio Na casa de banho Ou está um eco exquisito? Não sei se... Deves ter um escritório mais arejado? Será? Não, não é por isso Não? Não mudei nada Ok Então se calhar é só perceção É só uma perceção minha Que está... Mas pronto, continua ótimo Não sei... Achei estranho Achei estranho tu livraste de coisas Porque normalmente tu acumulas coisas E daí também a minha surpresa E recentemente acumulei Até falei aqui disto Eu não tive grande tempo para pegar nisso Recentemente acumulaste? Não, tu acumulas há 230 episódios Que é raro o episódio Que não há mais qualquer coisa para acrescentar Ainda não devia podcast Já eu acumulava Não devido Não devido Mas o que as pessoas acompanham Neste contexto pelo menos É essa Semana após semana As tuas sempre Sempre muito válidas e úteis Aquisições Olha Esta semana não adquiri nada Não sei se tu adquiriste alguma coisa Eu esta deixa-me pensar Adquiri coisas mas não Não para o contexto deste podcast Eu adquiri bilhetes de comboio Ah eu também Bilhetes de comboio também sim Estamos por aí Porque vamos os dois ao evento em Aveiro Que aliás se estiverem Ui calma Vamos os dois Cada um vai para a sua vez Não há caro mistura Vamos os dois Parece que vamos de mão dada Queres ver? Não Então separa aí as águas Faz favor Que é para as pessoas não ficarem a pensar coisas Aliás não sei sequer quando é que tu vais Ora exato É isso Eu não digo Eu não digo Não vais tu mudar o teu bilhete à pressa Só para sentares ao meu lado Eu assim Não quer que há nada disso Somos colegas Não somos amigos Então estamos a brincar Não há cá confianças Mas o que interessa É que vamos os dois a Aveiro E vamos estar presentes no evento O primeiro encontro da comunidade O mundo de Portugal em Aveiro Tu que fizeste por acaso Tinha essa dúvida Tu que fizeste essa recolha Para a tua apresentação de Praga Em Aveiro Nunca aconteceu Nunca aconteceu Houve outros eventos de software livre Nomeadamente O Lua O Lua faz várias coisas lá também Sim sim O Lua Que vai ser a comunidade Que nos vai alojar Vai apresentar-nos A Universidade de Aveiro Ele é Já aqui tivemos o Lua também Membros do Lua Eles vão dar a conhecer O Lua e a Universidade À nossa comunidade E depois vão dar-nos a conhecer Um belo restaurante Certo Pelo menos a novidade para mim Fizeram uma pergunta hoje Que eu achei curiosa Que é Se os eventos em Aveiro Vão de alguma maneira Tornar-se regulares E eu faço esta pergunta Porque sei que há pessoas em Aveiro Que nos ouvem Como é óbvio E pessoal Não deixem morrer isto O primeiro às vezes É o mais difícil de fazer Pois a partir daí É ir marcando Exatamente Tem boas condições Tem o Globo a apoiar-vos Podem fazer coisas em conjunto Podem ter nem ser software livre Aliás do Ubuntu Podem ter ser outras coisas Software livre Mas façam coisas Tipicamente desde que haja comida e bebida A malta tem sempre vontade de ir Se conseguir arranjar temas porreiros Para integrar tudo Melhor ainda É um Claro E nós não podemos ir sempre Obviamente Mas quando tivermos oportunidade E possibilidade Aí estaremos Exatamente Quem diz Aveiro Diz outros sítios Olha eu fiquei É como digo Eu fico muito contente Fico muito contente Porque Lá está Aqui há uns Já não sei há quanto tempo Escrevi um artigo Eu escrevo pouco Portanto lembro-me de quase todos Mas Escrevi um artigo Sobre o facto Da comunidade Ubuntu Portugal Estar Estar viva E recomendar-se E Com tempos difíceis Com tempos Mais Solarengos Com seja lá o que for O facto é que Das mais variadas maneiras A comunidade tem dado provas De que de facto Está Viva Que está ativa Que tem vontade Novas Caras novas Novas Vontades E isso é muito bom Ou seja Eu gosto muito É giro É giro falar E E lá está Os encontros em Sintra Têm sempre um carinho especial Agora Para mim é extremamente agradável Não ter que estar a pensar Onde é que Vai ser o jantar Ou em que dia É que se vai marcar Ou qual é o tema Da apresentação Ou quem vai falar E apenas ir Porque é mais confortável Ir É fixe E porque Mostra que Outras pessoas Não é Que não as habituais Estão também Elas a fazer A fazer Pá Coisas giras Muito bom Estou Muito parabéns A todas as pessoas Que têm feito Agora estamos a falar Do encontro da Aveira Mas houve outros Houve outros episódios Para trás Episódios não é do podcast Houve outros eventos Para trás Sim Mas que Mas que são de facto Sinal de que As coisas estão Estão muito Estão muito bem Eu pelo menos estou a gostar É fixe Gosto bastante Sim Gosto desta dinâmica Concordo com isso E já esqueci o que eu ia dizer Vê as notas Não, não era a propósito das notas Era a propósito de algo Que tu tinhas dito Mas esqueci-me completamente Portanto agora vou olhar Para as notas Sim Estavas a dizer que tinhas Comprado dois bilhetes Pois Exatamente E deves ter comprado uma cama Também Ou alugado uma cama Digo eu Um quarto inteiro Não foi só a cama Foi um quarto inteiro Se há um maluco Yeah For Yeah E Portanto vou ao Veiro Também vou a encontros de Sintra E isto Esta quantidade de Difícil O que é que eu queria dizer É interessante Este é um dos meses Mais ativos de sempre Da comunidade do mundo de Portugal Não é o mais ativo de sempre Diria que o mais ativo de sempre Terá sido Da Ubocorn A Europa Sim Há muitos 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 anos Houve também um mês Muito ativo Que foi o mês Em que houve eventos em Lisboa Nas Calas da Rainha Bem Houve também Três, quatro eventos no mês E daí que não Que não Não seja este o evento O mês mais Popular de eventos de sempre Mas é um mês Que está no top Dois, três De quantidade de eventos Da comunidade do mundo de Portugal O que é muito bom Porque vai haver Aveiro Vai haver Sintra E depois o Centro Linux Em Lisboa Vai realizar uma atividade Também Nós falamos disso No episódio passado Que vai ser um workshop De introdução a Scratch Portanto Uma coisa Virada para os mais novos De idade ou de espírito Se quiserem aprender A criar jogos A aprender a programar A aprender A pensar Da forma apropriada Para estas coisas É uma boa oportunidade E uma oportunidade De fazer isso Com Um contexto Bastante divertido E quem é que vai dinamizar? Vai ser Agora é que me apanhaste Porque eu sou péssimo Que eu não me esperava É um professor Um professor de informática Ah, eu já sei que é Só há dois em Portugal Portanto se não é O da esquerda Ou da direita Exatamente É um professor De informática Que dá aulas Desse tipo de coisas E de Como é que escreveu ele? É pá, encontrei-o No Masterdom É o Artur Coelho Assim é que é Pronto Mas ele já esteve ligado Ao Condor de Ojo Ou a algum evento semelhante? Ele está ligado A várias outras coisas Além de ser um professor Do grupamento de escolas Da Venda do Pinheiro Aqui perto de Lisboa Ele também é um formador Da Ampri Pensei que ias dizer Aqui perto de Mafra Também é E da Malveira Exatamente E da Venda do Valador Também Portanto ele é um formador Da Ampri É um formador Das escolas aí Da tua zona Também Que tem um centro De formação Exato Ele também é membro Da associação Lab Aberto Fab Lab Portanto ele é Uma dessas pessoas Que anda por aí E que E que é provável Que algumas Das nossas pessoas Da comunidade Já se tenham Deparado com ele antes Portanto ele é Claramente uma pessoa Apaixonada Por este tipo de coisas Horário Horário É a partir das 15h30 No dia 28 de Janeiro É preciso inscrever Se forem Menores É preciso ir Acompanhados de um adulto Ok Menores de 18 anos Ou menores Menores de 18 anos Sim E Vais pedir cartão de cidadão À entrada? Não, não vou pedir cartão de cidadão Mas Vais confiar Vou confiar Eu vou confiar Que as pessoas Inscrevem-se A elas e aos seus filhos Atenção Um pai e um filho São dois lugares É um bilhete Dois lugares Está lá a opção de escolher O número de lugares Por pessoa Por bilhete Quanto é que custa cada bilhete? Os bilhetes Os bilhetes são todos gratuitos Isto é apenas para garantir Que não vamos Vai estar agente a mais Do que é possível Ser uma coisa produtiva Nada mais E pá Nós temos um limite De três lugares Acho que é Três ou quatro lugares Por bilhete E Se vocês precisarem de mais Há lá na página do evento Um e-mail de contato Envie-nos Explique-nos Porquê é que precisam De mais lugares E E se for uma explicação razoável Nós Nós aceitaremos Obviamente Escrevem duas vezes Ou não Não dá para fazer Ou seja Não dá para tirar Dois bilhetes Sim Mas isso também é assim Não há Não estou a ver um adulto Levar quatro crianças E esgotar o plafone Portanto cada adulto Que se inscreva Está Está assegurado Ok Parece-me bem E acaba a que horas? Acaba a hora da malta Depois de ir jantar a seguir Há convívio a seguir Exatamente Acaba a tempo De jantarmos a seguir Se quiserem Podemos jantar Aluguros por lá Não está ainda planeado O jantar Ok Ou Podem ir jantar Com as vossas famílias Obviamente Deixas Obrigado Eu autorizo Eu autorizo E acaba uma hora Que permite-se Com facilidade Das outras vezes Onde é que vocês têm ido jantar? Têm vindo sempre jantar? Não têm vindo jantar? Só aconteceu Só houve um evento Portanto Foi em outubro E houve jantar lá perto Não lembro do nome do sítio Mas foi um sítio lá perto Há mais sítios lá perto Eu estou tentando descobrir Um sítio perto Que tenha bons preços Para facilitar a participação De toda a gente Porque há muitos sítios Com preços Menos razoáveis Mas pronto Esta semana Andei a preparar Também A divulgação De todos estes eventos Que era o do Aveiro Que era o de Sintra Que era de Lisboa Andei a criar imagens Com o Inkscape E não sei o quê Domino muito mais O Inkscape agora Do que Alguma vez dominei Porque não sabia nada Daquilo E agora saiu Um bocadinho de nada Também andei a criar A página Tinha uma coisa Para te dizer Porque estive a ver Depois acabei Verifiquei E não te disse Na altura Mas olha Podemos Posso dizer já Ok Que é Eu vi uma das imagens Não sei Acho que foi A imagem de promoção Do evento Linux Do evento Linux Desculpa Do evento do Centro Linux Que tinha uma caixinha Com Quatro ou cinco links Do Ligados à comunidade do Ubuntu Aquilo era elegível Ou seja Às vezes Aquilo foi uma imagem Eu escuto já Não sei se te cheguei a dizer Ou não Dizeste Dizeste Foi Aquilo é uma imagem Que eu fiz escalar E que dependendo Do tamanho da imagem Que ela está inserida Aquilo fica ou não visível Neste caso Não ficou visível Aquilo era um formato Para ser mais pequeno Sim Aquilo é Se é para ser informativo E se é um cartaz Um cartaz não deve ser Uma obra literária Deve ter o mínimo Aquilo não era um cartaz Aquilo era a imagem Para um post Do Twitter Pior ainda É mais pequeno ainda Lá está Portanto Deve ser uma coisa Eu não quis alterar Todos os elementos Para Percebo Eu queria ter o menor Trabalho possível E pegar na mesma Imagem Escalá-la de forma Apropriada E exportar E está a andar A imagem do evento Centro tem lá Um bug Tem de ser alterada Mas Sim Algo que vou corrigir Assim que tiver Algum tempo Depois estava Não sei se Deve estar a usar o Hugo No site do Centro Linux Sim Exatamente E eu estava à espera De Como não consegui ler O que estava lá Estava à espera De eventualmente Clicar na imagem Ou qualquer coisa E consegui vê-la maior Mas Não sei se é Funcionalidade do Hugo Ou não Por acaso acho que Nunca vi isso Mas poderia ser Interessante Que mesmo que a imagem Ou seja Integrada no poço Para ficar bonitinha Ficasse mais pequena E não se tornasse Ou seja Que não tornasse elegível Mas que eventualmente Arranjasse o mecanismo De ampliar a imagem Para se poder Para se poder ler Sim Eu não tinha grande Objetivo de fazer isso Para aquela imagem Para aquela parte Daquela imagem Em concreto É algo que se pode Fazer no futuro Mas Por exemplo Se fores ao site Em Hugo Se clicares na imagem Que lá está A ilustrar o evento Vais parar Ao mapa Do OpenStreetMap Eu sei Eu cliquei Pronto Eu cliquei Na esperança De conseguir ler E fui parar Outro sítio Pronto Sim Mas isso sim Isso sim Isso está possível Agora O que estavas a dizer Não Pois é De facto Acho que nunca vi Também Mas Ou seja A minha tendência Não sei se há outras Plataformas que fazem Não sei O meu instinto Levou-me a Não consigo ler isto Vou clicar Para ver se consigo Se aquilo não fosse Um JPEG Aliás Um PNG Com aquilo tudo Isso funcionaria Poderia poder Dar links No SVG Acho que isso funciona Era a pergunta Que eu te ia fazer A seguir Exatamente Já que estás Usando Inkscape Não consideraste A hipótese De em vez de usares PNGs Usares SVGs Há a versão SVG Daquilo Que eu uso Para exportar Para as plataformas Neste caso Aquilo foi feito Todas as imagens Foram criadas Para ser utilizadas Em social media Que suportam PNG e JPEG Creio que não Suportam SVG Ok Percebo Pois Faz sentido Mas sim Eu digo isto Porque eu nem sequer Aqui há uns tempos Nem sequer sabia Que tu conseguias Utilizar SVGs Direto em HTML Até que fiz Não fui eu que fiz Houve alguém que fez O SVG E eu só integrei Que é a imagem Que provavelmente Se ainda não saiu do ar Que isto são coisas Pouco mantidas E pouco tocadas Mas que é o que está No site da Ubicon Ubicon.org Tem um mapa ainda Desatualizadíssimo Como é suposto Portanto ainda não há Motivo para atualizar Infelizmente Mas essa imagem Que está aí Ubicon.org Que tem Scale Que tem Ubicon LA E tem Ubicon Europe Ainda em Sintra É um SVG Que tem exatamente Aquilo que tu descreviu Ou seja É um SVG Portanto super levezinha De carregar Portanto isto são vetores E tens os links E tens os links Aqui por objeto Por acaso No caso Do evento Sintra E penso Que No de Aveiro Também Que eu coloquei No Na agenda Da Ansel Está a dar Versão SVG Que fixe Por Reiro Aliás Isso foi outra das coisas Que eu estive a fazer Foi adicionar eventos Na agenda Da Ansel Ah muito bem Há mais eventos Para adicionar Mas tenho que encontrar As informações Primeiro para isso Sei que há mais Coisas a acontecer Mas se não me fizerem Chegar as coisas Quem é que fechou Os PR Você não recebeu Notificações disso? O Marcos Marado Boa Olha vejo Muito bem E há outros Pendentes ainda Para análise E discussão Que tem a ver Com eu ter criado O Share Readme Para o repositório Do site Que tem Em particular As instruções Para fazer Esta atividade De adicionar eventos No site Da Ansel Gosto muito Gosto muito De ver a comunidade Trabalhar Portanto Ao disso Fiz também A página do evento Do Scratch Que já agora Pode encontrar Em scratch.centrolinux.pt Vais fazer um subdomínio Para cada evento? Para cada tema Para cada tema Estou a pensar isso O subdomínio Está por textos Porque são páginas Na mesma Aqueles são São redirecionamentos Para páginas No site Como é que isso funciona Em termos de Eventualmente Depois de tração Ou seja Não seria mais fácil A ideia é aquilo É ser um endereço Mais curto Estes subdomínios Seriam um endereço Mais curto E mais fácil De decorar Do que Um evento De uma página De evento Porquê que não usas Aliases As páginas? Eu acho que assim É mais fácil Ok Estou-te aqui A dar mais hipóteses Porque Não sei se consideras Todas as possibilidades Mas Talvez faça mais sentido Para algumas pessoas Lá está E depois é uma questão De opção Mas Fazer um subdomínio Para cada assunto Ou para cada evento Poderá De alguma maneira Eu não sei Qual é que é o comportamento Em termos Por exemplo Do lado Dos malfadados Algoritmos Mas eventualmente Teres um endereço Que seja Eventos Ponto Centro Linux E agregar lá Todos Poderia ser mais interessante Queres um endereço Mais curto Que eu respeito Eu gosto de endereços Muito curtos Aliás Eu tenho um endereço De e-mail Que tem para aí Sete letras E podia conseguir Mais pequeno Mas também achei Que tinha que ser Minimamente informativo Mas Eventualmente Usar Aliás Das páginas Ou seja Manter as páginas Com a estrutura Que te dá Mas depois conseguiste Fazer um aliás Olha o aliás Por exemplo Que tu tinhas definido E que não foi bem interpretado Aquele 24 23.1 23.2 Pode ser um aliás Da tua página Do evento De janeiro E consegues O curto suficiente Para utilizar Naquilo Que queres usar Endereços mais curtos Mas pronto Fica-te aqui a sugestão Depois te tratarás Como entenderes E é isto Olha Já que Outra coisa que eu estive a fazer Foi começar a criar processos Para o Centro Linux Processos Exatamente E procedimentos Também Um dos objetivos Do Centro Linux É ser feito Pela comunidade Para a comunidade Claro que ainda não é Ainda está muito Às minhas costas Mas é algo Que eu quero fazer Que eu quero fazer Esta transformação Não percebi o que sou Porquê que tu chamas processos Processos Tem a ver com Haver Formas De fazer coisas Ok E fazer essas coisas Acontecerem de acordo Com esses procedimentos Para determinados Estão a falar que é Uma espécie de regulamento É isso? Não Haver uma forma definida De fazer uma coisa Que coisa? Mas o que é? Um bolo de laranja? Seja o que for Seja o que for Mas deixa-me acabar Que já mais possível O que eu quero dizer com isto Vou tentar Propor eventos E ir desde a proposta Até estar agendado Ok Ok Então eu quero que haja um procedimento Claro para isto Para que qualquer pessoa Possa iniciar isto E realizar este processo todo E chegar de um ponto a outro Isso não vai afastar as pessoas Ou seja A malta não vai ficar Isso cheira-me a burocracia Percebe? Cheira-me a demasiado formalismo Que é um bocado O que mete medo às pessoas Quando tentam organizar eventos Da comunidade Mas é assim Um evento para organizar Tem que ser pensado Tem que haver uma pessoa Que o vai fazer Tem que propor uma data Tem que se confirmar Que a data é viável Tem que haver conteúdo Tem que haver Formas de promover Tem que haver uma página no site Portanto Tudo isto Foram feitos Foram feitas Eu não sei quantas Teria que as contar Mas foram feitas Sei lá 20, 15 horas Ubuntu Em Sintra Isto não é uma hora Conseguiu-se fazer Não é uma hora São três horas Mas conseguiu-se fazer Tinha convidados Tinha temas Workshops Batia sempre numa quinta-feira Para bater certo com o Saluno O que eu estou a dizer é Lá está Eventualmente é embrulhares-te Em demasiada burocracia Eu acho que não Porque Isto é uma coisa Com simples Como fazer um pull request Com a página Para o evento Com as horas Com uma explicação Do que é que é Com Basicamente é a mesma coisa Que está numa página Do meetup Ou na página De logo Quando nós propomos Um evento É basicamente isso Com o mapa Para explicar às pessoas Como é que chegar lá E essas coisas todas Não é muito mais que isso Ok Neste caso Por exemplo É um pull request Também pode ser um e-mail Caso as pessoas Não estejam à vontade Com isso Pode ser um telefonema Também Desde que me consigam Apanhar sim Ok E que tenha um número de telefone É um bocadinho mais difícil A te apanhar Por telefone Tem que ser com o número de telefone Se por acaso não Pode ser por telegram Depende das tuas permissões Só tenho telegram Com chamadas Enquanto estou num desktop Portanto É bem mais difícil Podem acabar bloqueados Ok Acontece É um risco É um risco Que as pessoas devem correr Exatamente Mas Basicamente Estive só A explicitar Num site Que estas formas De propor ideias Que aqui existem E que Como é que devem ser utilizadas Em grosso modo Não é para ser Super detalhado Nem ser uma coisa Super, super, super formal É só para ser Uma forma De as pessoas saberem Que existe E que podem fazer Ok E que está aberto Para que elas façam Porque Por exemplo Há atividades planeadas Até o fim do ano Nem todas estão Fechadas em definitivo Porque até o fim do ano Para acontecer muita coisa Certo Mas a partir Mas quer dizer que as pessoas Só podem propor atividades Para janeiro do ano que vem Não É isso que eu quero dizer A gente Pode haver cancelamentos Portanto É verdade Se houver um cancelamento E pode ser Por causa de nós Ou por causa da pessoa Que propôs a atividade E passa a haver necessidade De haver mais um Pode eventualmente Haver a possibilidade De se fazer mais eventos É um bocadinho mais difícil Mas não está fora De hipótese E pode simplesmente Haver uma proposta De mudar um dos eventos Que temos já Este ano Para uma data diferente E fica vaga aquela data E também é uma coisa possível Mas se tudo correr Conforme planeado Só para janeiro do ano que vem Sim Ok E já confirmaste Já confirmaste Com algumas dessas pessoas Vais confirmando À medida que o caminho Vai andando É assim Já falei com elas Todas elas manifestaram interesse Várias delas Mandaram uma proposta E todos os tais Estão a ser fechados À medida que o tempo passa Porque isto também Ocupa tempo De parte a parte E inclusive É ter que fechar Em definitivo A data no mil Também implica Ter que chegar A uma data Suficientemente perto Para que isso Faça sentido Porque por exemplo Há uma coisa qualquer Que impede As pessoas do mil De estarem presentes E isso também Impede a nós De organizar Portanto É algo que tem de ser feito Um pouquinho mais perto Do evento Mas a partida Quero ter tudo Idealmente Com pelo menos Um mês De antecedência Portanto Este não aconteceu Ainda este mês Mas já estamos A fechar o mês que vem Portanto E Nas próximas semanas Teremos notícias Sobre isso Fiz Parece-me bem Olha Eu ainda não sei Se vou conseguir Estar presente ou não Já falámos sobre isso Tenho Dois exemplares Que enquadram Que se enquadram Nesse Daquilo que é o público-alvo Digo eu Não quer dizer Que se estejam A escolher outras pessoas Mas quando se fala Em Scratch Habitualmente Fala-se em crianças Sim Entre os Agora eles O Scratch Está feito para crianças Entre os Acho que os 8 anos E os 16 anos Não está necessariamente Limitado a isso Mas é a idade ideal Mas se tiverem Interesse em Aprender a programar Até universidades Têm o Scratch No seu currículo Portanto Não é algo Que seja Impeditivo Não é? É isso Eu acho que é importante Lá está Eu já experimentei isso No passado Na automação De um Coder Dojo E já partilhei isso Com algumas pessoas E volto a falar aqui Acho que não foi no podcast Também falaste aqui É importante Que as pessoas saibam ler Que as crianças Neste momento Saibam ler Apesar do Scratch Ser bastante gráfico Se as crianças Não souberem ler Perdem ali Uma parte importante Não é impossível Mas é mais difícil E era isso Com o Coder Dojo Eu tinha uma vantagem Que era Para quem não sabia Para quem não sabia Havia uma série De atividades Desde robôs Mais simples A robôs mais complexos Scratch E outras coisas Python Chegava a haver Python Ou seja Aquilo era Cada ilha Era um contexto E tu tinhas Desde programação Vamos lhe chamar a sério Não sei se isto é Indelicado ou não Programação a sério Até uns robôs Que recebiam Uns feixes de luz Eu falei aqui Na altura sobre isso Uns feixes de luz E que faziam com que Conforme os feixes de luz Que eles depois Fossem programados Para fazerem Três para a frente Dois para o lado Um para a esquerda Para ter um bocado Noção daquilo que é O empilhar de instruções Mas olha Espero que sim Espero que Espero que corra tudo bem E vamos ver Se os teus Como é que tu lhe chamaste A isso? Processos, não é? Se os processos E procedimentos Procedimentos Resultam ou não Já tenho pelo menos Uma pessoa Que vai fazer isso Não sei se Tens alguma coisa Para dizer Sobre esta semana Sobre a tua semana Não Sobre a tua semana Ah, sobre a minha semana A minha semana Foi bastante Animada E tenho que juntar Com a semana passada Porque a semana passada Fartei-me de falar E entendi que depois Havia de fazer uma pausa Mas encomendei assuntos Para esta semana Vou ser bastante mais breve Porque os assuntos mais falados Ficaram despachados A semana passada Mas Queria falar E queria fazer aqui Um apontamento Não é uma correção Mas é Andar aqui Na base Da Da transparência E da honestidade Voltar a falar Sobre As minhas automações Do Home Assistant Houve ali algum feedback De algumas pessoas Que vieram ter comigo Sobre Aquilo que eu descrevi Na semana passada Sobre a minha relação Com o aquecimento E com o Home Assistant Com os aquecimentos E posso dizer Que Esta semana Me escaldei Ou seja Descobri Aquilo que é Eu não percebi ainda Se é um bug Ou se é Ou se é desenho Porque a descrição Daquilo é um bocado Fraquinha Mas na prática O mecanismo Que eu estou a usar Para fazer Para fazer Para ter um interruptor Ligado durante 3 horas É uma coisa Que se chama delay E parece Que quando tu usas delay E voltas a interagir Com aquele controle Durante o delay E 3 horas É muito tempo Que aquilo faz Não sei se é um reset Ou se Embrulha-se Pronto Vamos dizer que se embrulha Porque eu na altura li Mas agora não tenho presente Aquilo que eu retivo foi Fazer delays Não é a melhor coisa do mundo Para este tipo de contexto O que é que aconteceu Como Eu estava confiante Que ao final de 3 horas O Portanto O switch Ia Ia ficar off Não me preocupei E ele ficou On durante Umas quantas horas Porque pelos vistos Eu devo ter tocado Duas vezes no botão Ou coisa que o valha E a programação O tal delay Embrulhou-se E não fez o switch off Quando devia Portanto É um modelo Que ainda tem que ser Que ainda tem que ser Aprumado Provavelmente Aquilo que se tem dito Já agora Para tentar aqui Eu ainda não implementei Tenho tido o cuidado De confirmar Que ele se desliga Mais coisa Menos coisa Ao fim de 3 horas E tenho o cuidado De não lhe tocar Mais que uma vez De cada vez No controlo Mas Aquilo que eu li Na altura É que em vez De um delay Usar uma automação Com um timer Para a malta Que me ouve E que quer seguir Ou que tem Ou que já passou Por um problema parecido Troca em delays Por timers E a partir da coisa É bastante mais É bastante mais Consistente Escapou-me também Na semana passada Escapou-me por tempo Lá está Porque na semana passada Até me portei bem Que até tomei notas De tudo aquilo Que eu queria falar Para não me esquecer De nada Mas Tenho 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 que falar Do dia do domínio público Um dia Foi uma comemoração Que acontece Ou seja Normalmente é assinalado No primeiro dia de janeiro Não é? Porque é sempre assim Que é aí que ele acontece Mas tipicamente Mas tipicamente As atividades Acontecem Não no dia 1 Até porque Para eventos presenciais Ou para Às vezes Para a disponibilidade de pessoas O dia 1 É um dia complicado Uns têm muito álcool no sangue Outros deitaram-se tarde Outros estão no feriado Exatamente Têm compromissos familiares Não diria familiares Mas pessoais Mas pronto Mas foi assinalado Foi assinalado Na sexta-feira seguinte Portanto no dia 6 Estou a dizer de cabeça Portanto é possível É certo É, não é? Pronto Foi no dia 6 Aconteceu na Biblioteca Nacional O evento teve A colaboração Portanto da ANSOL Da Wikimedia Portugal E da própria Biblioteca Nacional Foi muito giro Houve algumas apresentações Da parte da manhã Houve um workshop De edição Do Iki Data Da parte da tarde E acima de tudo Tivemos Aquilo que eu destaco Foi Tu não tiveste Foi não, Diogo? Não, não Porque foi um dia De trabalho Infelizmente Aquilo que eu destaco É que as pessoas Que estiveram presentes E as pessoas Que estiveram a editar Informação No Iki Data São pessoas Aquilo que eu muitas vezes uso E adoto a expressão do Ubuntu Que é São seres humanos Ou seja São pessoas normais Convencionais Não são pessoas Extremamente técnicas Portanto Também são pessoas Que trabalham na casa pessoa Ou na Cinemateca Ou portanto Pessoas normalíssimas E que Não só tiveram interesse Pelo dia do domínio público Mas que ficaram para a tarde Para fazer Para colaborar No melhoramento Daquilo que era A informação que está presente Portanto Foi um dia muito porreiro Depois ao final da tarde Portanto Uma espécie de sub-evento Mas que faz parte também Daquilo que é A primeira sexta-feira De cada mês Portanto Ou seja Calhou a ser E calhou bem A ser no mesmo dia Mas juntaram-se os dois E foram até Os eventos foram promovidos Um bocado Um à boleia do outro Que foi o Digital Rights Drinks Não me enganei para não Exatamente Que acontece na primeira Sexta-feira de cada mês Na Apple House Exatamente Apple House não é uma casa De informática Para que muitos possam pensar É uma casa de comida Mas é uma casa de comida Exatamente Com hambúrgueres Muito Eu comi Comi um hambúrguer Que nunca tinha comido na vida Que foi um hambúrguer Com chili Com chili a escorrer Ai desculpa Com chili a escorrer Muito giro Ainda bem que a minha nutricionista Não ouve este podcast Espero Porque teria algumas explicações Para dar Agora o hambúrguer Soube-me bastante bem E foi assim Portanto E foi assim Assinalado mais um dia Do Do domínio público De resto Andei ocupado Lá está E continuo ocupado Com o meu Com o meu Slim Book E com a sincronização Ou seja Estou neste momento Naquela transpiração típica Que é Limpar o lixo Do teu anterior computador Para não Para não andares a migrar Coisas Que são lixos Efetivamente Por outro lado Tu não queres deixar nada Para trás Portanto Tu queres migrar Efetivamente Tudo aquilo que te faz falta E queres personalizar as coisas À tua maneira Portanto Estou nessa Nessa fase de transição Que está a correr Bastante bem Havia uma coisa Que me irritava Sobre maneira Que era O touchpad Do Slim Book Ter vontade própria Ou seja Tu de repente E eu percebo um bocado O conceito Ou seja Quando tu começas a escrever O touchpad é muito grande E de facto De vez em quando Estás a escrever E as tuas mãos assentam Pousam em cima do touchpad Pronto E a coisa pode ser É que começas a escrever Na linha errada E não sei o que Exatamente Portanto Existe um sistema Existe uma forma Que é Quando tu começas a escrever O touchpad Desliga-se Até aí tudo bem Eu não me incomoda nada Até gostava Desde que funcionasse O problema é que eu gostava Quando eu parasse de escrever Que ele se voltasse a ligar E ele não se volta a ligar Que é uma chatice Portanto Achei que era uma configuração Do gnome Achei que era uma configuração Uma aplicação Daquelas 4 ou 5 Que vem do próprio Slim Book Achei que era tudo E mais alguma coisa Até que cheguei à conclusão Que é um serviço Da Slim Book Exatamente Portanto É um daqueles melhoramentos Que é aquilo que a gente Também fala aqui Muitas vezes Que é Não basta comprar um computador E instalar-lhe o Ubuntu E dizer Olha está porreiro E depois fica achateado Porque a gráfica Não funciona como a gente gostava A categoria acima dessa Em termos de qualidade de serviço É uma empresa Que venda um computador E que pelo menos Instale o sistema operativo E o teste Antes de nos entregar E cria uma experiência Para o utilizador Exatamente A terceira fase Disto E é uma coisa Que a Slim Book Faz muito bem É criar as suas próprias ferramentas Para que Essa experiência Seja ainda Mais melhorada E é isso que acontece Ou seja Eu estou contentíssimo Continuo contentíssimo Tenho tido aqui Alguns Lá está Esta tua coisa Do touchpad Confesso que me estava A irritar Mas fazendo a pesquisa certa Encontrei nos fóruns Da Slim Book Alguém a queixar-se Da mesma coisa E a resposta por baixo Lá está É a comunidade A trabalhar mais uma vez E a resposta basicamente É fazeres o disable De um serviço Que está a correr E foi o que eu fiz Portanto fiz stop Fiz disable E estou bastante Mais feliz agora E pronto De resto De resto Estamos De resto Acho que estamos Conversados Tenho aqui uma coisa Que quero falar Mas como ainda não explorei O suficiente Não é para esta semana Ok Ok Fico curioso então Sim Olha Então vamos às notícias Porque há algumas E a semana passada Não falámos De nenhuma delas Esta já havia A semana passada Mas não estava Nas nossas notas Que é A competição De papel de paredes Para a próxima Release do Ubuntu O Lunar Lobster É costumo A ver esta competição Em que as pessoas Da comunidade Podem contribuir Com wallpapers E está aberto Para este release Entre as regras É que Nós Quem competir Tem que ter Os direitos Da imagem Que submete A imagem Tem que ter Uma resolução De 3840 Por 2160 E ter até 10 megabytes Num formato Ou PNG Ou JPEG A imagem Tem de ser De alta qualidade Sem artefacts De compressão Sem marcas de água Seguir também As recomendações De backgrounds Do Grom 10 A licença Tem de ser Creative Commons By S.A. Share like Portanto Ou O CC Vai Devem incluir Um título E handle Social media Para serem mencionados Não tem que ser Inspirado Um título Um nome da pessoa Se é para menção O título da imagem O título da imagem Ok Exatamente Não tem que ser Inspirados No nome da release Portanto A imagem não tem que ter Uma lagosta Não tem que ter a lua E Há uma página Do wiki Do Ubuntu Que tem Regras mais detalhadas Portanto Podem ir lá Consultar Essas regras Portanto De competir Tiago Eu não Mas estou Estou ansioso Para ver as tuas Contribuições Agora que és o rei Do Inkscape Sim Mas Não E como bem te conheço Tu vais apresentar 4 ou 5 candidaturas Pelo menos Exatamente Pelo menos Ora Em outras Boas novidades O Edubuntu Está de volta Para quem não se Lembra O que é que é o Edubuntu O Edubuntu Era um flavor Do Ubuntu Criado Especificamente Para um contexto Educativo O Edubuntu Está a ser Recuperado Por um Já Experiente Contribuidor Para a comunidade Do Ubuntu O Eric Eichmeier Que nós conhecemos Lá na Ubuntu Summit E que é O responsável Pelo Ubuntu Studio Entre as novidades Está que Em vez de ser Aliás Na altura Isto era baseado Em nome Mas Espanta-me Ser baseado Em nome Porque o Ubuntu Aliás O Ubuntu Studio É baseado Em KDE Cada um Lá está Cada um Com a sua utilização Mais adequada Acho muito bem Exatamente E o Edubuntu Vai ser baseado Em nome Há um novo logotipo Vai utilizar Os temas do Iaru Vai ter coisas Para matemática Para ciências Essas coisas todas E durante a instalação Podem escolher Qual é o Target Da audiência Daquela instalação Se é para a pré-escola Se é para a escola primária Para a escola secundária Para o que for Nível sim Exatamente Aliás Vai haver Tal como no caso Do Ubuntu Studio Um método instalador Que permite Correr esse método instalador Dentro de uma outra instalação De uma outra versão Qualquer Um outro flavor Qualquer de Ubuntu E transformar esse Ubuntu Em um Edubuntu Portanto São São boas novidades Também tens uma caneca Do Ubuntu Não tenho não 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 tenho Não tenho Não te deram uma Em Essen Eu tenho uma Da primeira Ubucon Europe O meu pack Não tinha caneca O teu tinha Uma não tinha Eu tinha outra coisa Qualquer Em vez da caneca Ok Eu tinha uma caneca E um porta-chaves Da Microsoft Que eu lembro Pronto Eu tinha um porta-chaves Da Microsoft também Não sei onde é Mas não tinhas o caneca O que eu estou a ver aqui É que a minha caneca Que ainda não se partiu Portanto que é uma coisa Que as canecas às vezes Decidem fazer É partirem-se Mas tem o seu logo Desatualizado Confesso que Pronto Agora um logotipo novo Exatamente Eu gosto mais deste Em relação ao que está na caneca Confesso Eu já não lembro Francamente já não lembro Como é que era Não era muito diferente Era basicamente Era o Circle of Friends Em Laranjas E a do Ubuntu Aquele muito old school Ou seja O é do Ubuntu parou Não sei dizer há quanto tempo Há muito tempo já Está aqui nesta publicação Exatamente Portanto ela parou E já houve para aí Duas versões diferentes Obviamente atualizações Não digo versões diferentes Mas duas atualizações Do logo do Ubuntu E da imagem Sim é possível Do grafismo Portanto aquilo era um bocado Old school Este aqui está mais Mundo Renasce Pronto está em linha Com aquilo que é o Ubuntu agora É o que é Já Vamos ver Em notícias Do Ubiport Há um youtuber Que é relativamente conhecido Nos meios dos youtubers Para Linux Que resolveu fazer Uma experiência Que foi Francamente Não me lembro já Que pedi Não me pedi nas notas Ele é conhecido Ele é conhecido E não me lembro agora Quem é que é É conhecido por toda a gente Menos por ti Não é conhecido por mim Inclusive É preciso dizer que há um Que é muito conhecido Ficamos todos na dúvida agora Agora ficamos todos Esqueci-me de quem é que foi Diz cá ver Estou a abrir aqui o link Foi o tipo do Tech Hut Sim Ok Já não lembrava Quem é conhecido Ele é relativamente conhecido Neste meio Do YouTube Sobre Linux E software livre E coisas deste Open source E coisas assim Então ele resolveu fazer Uma experiência Que foi utilizar O Pixel 3a Com o Ubuntu Touch Durante um mês Exatamente E tinha outro telefone No outro bolso Ou tinha só aquele telefone Ele diz que tinha só aquele Ok Portanto se ele diz A gente vai assumir Que é verdade Atenção Não tem uma razão Para duvidar Exatamente Os youtubers não dizem mentiras Portanto Nenhum mais nunca Nunca nenhum diz mentiras Exatamente E fez-nos depois No fim Um vídeo Relatar A experiência dele O vídeo é francamente positivo Ele aponta Pontos fortes E Onde ficou surpreendido Pelo Ubuntu Touch E também Pontos negativos Claro Um dos pontos negativos É a falta de aplicações E O ponto em que ele teve Mais dificuldades Foi a navegação Por GPS Francamente O motivo Pelo qual ele teve Aquela dificuldade Eu creio foi Por não ter A GPS Portanto assiste a GPS Que faz com que A sincronização Do Portanto Do telemóvel Demore um bocadinho Mais tempo A apanhar o sinal Do GPS Porque está mesmo A apanhar o sinal Do GPS Não está a apanhar O sinal Nas redes Wi-Fi Que estão à voltas E a ajudar A isso E é uma diferença Que é significativa Falámos aqui na altura Sobre aquela Que é aquela questão Tu entras no carro Tu queres que aquilo funcione Não queres ficar 10 minutos À espera de conseguir um sinal E é uma coisa Sim E podem ser 10 minutos Podem ser 15 Podem ser 2 Também depende De quanto tempo É que usaste O GPS Em certas condições 2 minutos Parece Podem parecer Uma eternidade Exatamente Até alguns segundos Até alguns segundos Podem parecer Pronto E explicámos-lhe isso Ele não ficou muito convencido Na verdade Mas Mas Francamente O que ele disse Foi positivo No geral E acho que vale a pena Ver o vídeo Porque Há quem tenha uma ideia Diferente Do que é utilizar O Bundo Touch Já agora Deixo-me notar Que há telemóveis Com consciência de GPS Em Ubuntu Touch Por exemplo Todos os da VOLA Sim Já te falaste aqui Sobre isso Só para Ficar a nota Antes Houve uma atualização Também Ao site De dispositivos Do Ubuntu Touch O Ubuntu Touch Tem um site Que é o Devices Pronto O Ubuntu Touch Mas são novos dispositivos? Não Ao site Estética Mais que estética Então O site Devices .buntu .tratstats.io Tem estrutura nova Nas páginas Há também Novas formas De pesquisar Pelos dispositivos E de listar Os dispositivos Por exemplo Ordem alfabética Ordem de ter Algumas funcionalidades Como por exemplo Ter o Adroid Ter o suporte Para A crã externa Ou não Estar integrado Ou no instalador Isto passou tudo A ser Possível Com o novo site De dispositivos Do Ubuntu Touch E pôr imagens No arquivo É que é difícil Diz? Desculpa E pôr imagens No arquivo Para não se perderem É que é difícil Tinha que desabafar Não sei do que é Que estás a falar Estou a falar Das imagens Que vão ser descontinuadas E que não vão ser Nunca mais disponíveis No instalador Falámos aqui sobre isso Ah ok Já percebi O que é que estás a dizer Num contexto Completamente diferente E com o Focal Aparecer também Outra das informações Que passou a ser relevante Estar disponível Na página É se há ou não há Porto Para Focal Ou melhor Se já há Ou não há Porque alguns dispositivos Nunca vão ter Porque não é possível Outros não vão ter Porque ninguém fez Outro 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 Que está a ser reforçado É a importância Da atividade de manutenção Dos portos Nem todos eles são Mantidos ativamente E no futuro Essa informação Vai passar a estar disponível Nas páginas De cada porte E outras Melhorias Que vão estar Disponíveis Em termos de informação Ao utilizador O estado Do suporte Para volte A informação Sobre o desbloqueio De Bootloaders E afins Informação Sobre as Funcionalidades De cada dispositivo Portanto Até agora Não têm sido Muito consistentes E isso vai passar A ser consistente Ok Fixo Outras informações Interessantes Tem a ver com O aparelho Para o Focal Estão A ser Introduzidos Melhorias Interessantes Umas que virão Com o Focal Outras que virão Por causa Do Focal Há uns dias O Alfred Anunciou Uma redução De cerca De 35% Do tempo De arranque Das aplicações No Focal Ok Que é uma Melhoria bastante Significativa Também Recentemente Ele demonstrou Como funcionam Os desktops Virtuais Ele fez um vídeo A demonstrar isso Com o dispositivo Dele ligado A um ecrã Externo E a mostrar Como é que No Ubuntu Touch E esses testes Virtuais Funcionam Ou melhor Vão passar a funcionar Porque até agora Não existem Também anunciou Que o port Para Jingpad Está a ser Já está Ficar pronto Para Focal Colocou um screenshot Da build dele Também que Está a criar uma nova Aplicação Para leitura De QR Codes Que eu creio Que ele vai resultar Numa Integração Dessa aplicação Dentro de uma aplicação Que já existe Que é a da câmera Do smartphone Até agora Existe uma Que é o Tiger Que não faz parte Da câmera E é uma aplicação A parte E ele quer adicionar Essa funcionalidade À própria funcionalidade Da câmera Aqui há já Daqui nada Dois meses Ele mostrou Como funciona O modo desktop No Fairphone 4 Com Focal Claro E o nosso amigo Costales Também fez Um tweet Com A demonstrar Exatamente a mesma coisa Muito, muito, muito Pular esse tweet E na véspera de Natal Foi anunciada A primeira release Candidate do Focal Que ficou disponível Na véspera de Natal E isso significa Que a release De Focal Apesar de estar Um bocadinho Atrasada em relação Às nossas expectativas Está Está para próximo Ok, boa E agora preciso Ver um golo de água Porque Beba água Vamos falar sobre A nossa agenda Porque entretanto Está na altura também Reparei agora Que a nossa agenda Não contemplava aqui Uma coisa importantíssima Ou seja Para quem esteve mais distraído No princípio do episódio Importa dizer que Vai haver encontro À hora No dia em que sair Este episódio Portanto este aviso É mais para patronos Que nos estão a ver E malto que está distraída Porque tem sido bastante falado O encontro da Aveira Aliás Há pessoas que se vão deslocar De Lisboa lá E não é só uma Até de mais longe que isso Deixa eu ouvir falar Viagens De avião Para ir a Aveira Portanto Sim Ok Depende De onde é que tu vens Mas Seja como for Às vezes ir de avião Não significa que vais Mais longe Atenção Mas neste caso É muito longe Pronto Mas pronto Mas sim Vai haver depois em Sintra Na quinta-feira seguinte O encontro habitual No Saloon Depois temos E lá está Estava esquecido Eu não sei se tu Eu por acaso sei Mas vou-te perguntar na mesma Que é para ficar aqui Uma coisa gira Temos a Fosdam O maior evento Sobre Sobre Open Source E afins Na Europa Há quem diga no mundo Mas depois os americanos Dizem que é a Scale Ou o Scale Não sei se é mais Se é fêmea Mas pronto Seja como for A Old Things Open Que é muito muito grande No Texas Depende de quem é que tu perguntas E a resposta nunca é a Fozda Mas é sempre outra coisa Quer dizer Não é nunca é Depende de que lado do oceano É que tu estás Mas pronto Seja como for É bastante grande Para a malta que mora na Europa Ou que está na Europa Ou que tem afinidades com É de facto um evento A que se deve ir Pelo menos uma vez na vida Normalmente quando se vai Uma vez na vida Depois quer-se repetir E perguntava-te então Uma coisa que acho que Ainda não te perguntei De microfone aberto Que é se vais à Fosdam Diogo Se contas ir à Fosdam Eu vou sim senhor Vou à Fosdam Vou inclusive estar Num dos estandes Da Fosdam E aliás Até pode acontecer Estar em dois estandes Da Fosdam Mas não ao mesmo tempo Não esperaria Menos de ti E porque o ePortes Vai estar presente Em dois estandes O do Ubuntu E do ecossistema Ubuntu E do sistema operativo móveis E é isso E é isso Lá estarei Já confirmaste os bilhetes de avião Para não acontecer O que tem acontecido Com alguma frequência Sim é que é Máquina E depois temos Não sei se também já compraste Bilhetes de comboio Ou de autocarro Ou de avião Temos a MiniDebConf Que vai acontecer em Lisboa Entre 12 e 16 de Fevereiro No Instituto Superior Técnico Contas ir? Conto ir sim senhor Acho que já falamos até disso No episódio passado Por alto sim Vais submeter alguma apresentação? Sim Ainda não decidi é sobre o que Mas vais Estou muito indeciso Estou convencidíssimo que sim Boa Eu acho que ele não vai ter streaming Vai ser uma chatice Uma chatice para as pessoas Que não podem assistir É sempre aquela coisa que pedem Não sei ainda se vão gravar Ou não Não tenho conhecimento sobre isso Ok Mas pronto Mas lá estarei E pode acontecer que Eventualmente O Miguel já possa Estar disponível E também vá E ir a Lisboa Exatamente Pago para ver Pode acontecer Pode acontecer Eu sei que tudo pode acontecer Como é óbvio Mas depois há a lei das probabilidades Não é? Vamos ver Vamos ver Fica 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 no ar Uhum Então se calhar Tens mais algum evento? Não acho que da agenda Pelo menos Não quer dizer Tenho mais Não sei se Já é público O Bucon Europe Que eu saiba Ok Pronto Então não Ainda não tenho mais nenhum evento Deixa cá ver o discorso Do Ubuntu Já agora Eu tinha aqui aberto Discorso A Bucon Asia está a pedir Uma equipa para se voluntariar Exatamente Anouncements A Community Não Isso devia estar logo em cima Acredito Podia não dar Por alguma razão Estou a pedir em cima Não é em cima Ou seja Mas ter algum destaque Ter a ser Mas pronto O Nouncements não está E na Community Também não Pronto Então bora lá Se calhar fechamos isto E com a esperança Que se calhar Fá a semana já Como já possamos falar Disto abertamente Pode ser que sim Então me faz Dizer que este show É produzido por mim E eu Constantino Pelo Tiago Carrum Pelo Miguel E editado pelo Alexandre Carrepresso O Senhor Podcast E até para a semana Até à próxima Tchau